E mim, o que está fazendo? Cabelo! Está mexendo o cabelo da mamãe? O cabelo? Mamãe é o cabelo! Mamãe é o cabelo? Mamãe é o cabelo! Mamãe é o cabelo! E o cabelo? Você está se vendo? É o cabelo da mamãe! Pinti o cabelo da mamãe! Pinti! Pinti o cabelo! Pinti o cabelo da mamãe! 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 Que linda, mãe! Olha! Viu? Eu chamo ela de linda? Ela me chama de feia! Tchau! Pinti o cabelo da mamãe!